E o salve galera, sou Hamilton Félix, aqui no estúdio de Bola Bess, hoje apareceu esse baixo aqui, né, tá ligado, tá ligado, é o De Oliveira KF Raybon, seis cordas, gente, é obra de arte, né, baixo, obra de arte, muito bem feito, muito bem construído, a pegada do braço aqui atrás ficou muito melhor, mais fininho, mais confortável, entendeu? Show de Bola, captador, Bartolini G66 e circuito Aguilar, vídeo rapidinho É, mais agudo, que a galera gosta bastante do agudo Tá bom? É isso aí, gente, é um vídeo curtinho, desse lindo baixo, valeu!